Música A artista plástica Conceição e a psicóloga Maria Laura do Hospital do Câncer de Londrina Elas se juntaram numa exposição aqui no Museu de Arte de Londrina Para falar do Outubro Rosa Você pintou Mulheres e também Flores Que está lá no pavimento de baixo do museu E esse motivo Mulheres? Olha Mafalda, como nós fizemos assim Juntamos o Outubro Rosa com a exposição de artes Então no primeiro piso eu coloquei as flores Por meio das flores representando a natureza Como a gente preserva a natureza, cuida As flores é um motivo muito belo para representar a natureza Esse cuidado que a gente tem E aqui no segundo piso eu coloquei mulheres Mulheres de todas as épocas De todos estilos de vida Inclusive fiz um nu baseado no Renoir Representando, deixando a mostra As mamas por causa do Outubro Rosa Para a gente ter assim Como a gente preserva a natureza, as flores A gente tem que voltar também um olhar para nós E para também a gente cuidar É, preservar, cuidar da nossa saúde Então as mulheres aqui estão representando o Outubro Rosa Maria Laura, você é psicóloga lá no Hospital do Câncer de Londrina E como é que é a participação das mulheres Nesta prevenção do câncer de mama? Bom, a prevenção ocorre em uma maior quantidade Sem dúvida no mês de Outubro Por conta da divulgação Se bem que o ano inteiro De suma importância É que as mulheres busquem um posto de saúde Ou seu médico, ginecologista, mastologista Para que realizem o autoexame Ou o exame, a ultrassom, a mamografia Para que seja detectado o quanto antes Prevenção A prevenção, ela acontece com a detecção precoce É a única forma Claro, lembrando que a realização de exames Não vai promover Não é um tratamento, né? Ela tem que fazer o exame E caso constate, né? A confirmação ali de um câncer Inicie de imediato o tratamento Hoje a gente atinge uma média de 95% a 97% de cura Então o câncer de mama, hoje a gente fala em cura Desde que detectado precocemente Você como psicóloga Você percebe a reação das mulheres A partir do momento que é detectado o câncer positivamente? Bom, é claro que toda notícia Quando existe uma constatação De uma confirmação De um diagnóstico de câncer Não só as mulheres Porque o câncer de mama também acomete aos homens, né? Numa porcentagem menor Porém, acomete E é claro que eles sofrem o impacto da notícia E é promovido Involuntariamente uma desordem emocional Por conta do impacto, né? Claro que ele já vem passando por vários eventos estressores A suspeita da doença, a investigação, a realização dos exames A expectativa do resultado A confirmação desse diagnóstico E o encaminhamento para tratamento Aonde? Hospital do câncer ou um tratamento oncológico Onde envolve geralmente cirurgia, quimioterapia, radioterapia Então, ele conhece, na verdade, essa realidade De ouvir dizer Mas na hora que ele se depara Que esse paciente se depara Com essa realidade De que ele vai dar início a essa jornada É claro que ele sofre, né? Com certeza Mas aí ele é assistido Ele é orientado Tudo que é previsto é dito Para o paciente, né? Então ele acompanha e passa O tratamento em si Ele passa bastante, assim Acolhido e orientado E em busca da cura, né? A intervenção psicológica Ela também se atém para O incentivo da paciente Buscar os seus próprios Os recursos próprios de enfrentamento E a arte é uma delas A música e também a espiritualidade Aquilo que atrás Que a leva Que a remete A uma homeostase Onde existe o equilíbrio Da saúde do corpo Que já está sendo ali assistida pelo médico Da alma Que é assistência psicológica Porque é na alma Que se instalam os sentimentos E esses sentimentos existem Para serem sentidos O paciente não deve sublimar os sentimentos Se naquele momento ele está com medo Angustiado Triste Com pavor Esse é o sentimento Nós vamos estar trabalhando com ele Existe também o espírito Que daí é a fé de cada um E nessa homeostase buscada Nesse equilíbrio, né? Da saúde das três áreas A gente acaba incentivando o paciente A buscar aquilo que mais lhe traz essa paz Que mais lhe fortalece E a arte, sem dúvida, é uma delas Vocês são o seu ateliê Você tem alunos Onde fica? Fica na rua Mintas de Barros 493 É no finalzinho da rua Paranaguá Onde termina a rua Paranaguá O ateliê é bem na frente Ali eu já estou desde 1990 Que eu ministro aulas de artes E é uma... A arte, você sabe, né? Além de ser uma coisa maravilhosa Que a gente coloca o sentimento Os nossos sonhos na tela Também é uma terapia Então ali eu tenho pessoas Que vão ali só para se distrair Outros vão para fazer arte mesmo Por isso que vira e mexe A gente está aí com uma exposição Está colocando aí os nossos trabalhos Para que o público possa visualizar Nós fizemos uma em julho na biblioteca E ali a gente é muito feliz, viu? As suas telas você vende? Algumas são do meu acervo Outras estão disponíveis para vendas A maioria eu faço e vendo Tenho mandado telas para fora Tenho telas colocadas no exterior Em vários países Aqui também no Brasil Outros lugares que não Londrina Sempre que aparece O que a pessoa se interessa Ela leva Já coloquei telas em vários lugares Fora e dentro do país também Isso é muito bom E se você gostou de alguma tela Entre em contato Tudo que há de melhor para você No programa Saúde Total Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri